1, 2, 3 e estamos de volta com mais um sensacional olhê de Chrono Trigger, agora eu vou mostrar uma coisa legal que tipo, a partir do momento que você tem o primeiro save, que olha só, você vê aqui vai ter meu save, você libera essa parada aqui da arena então, eu entrando aqui, o que acontece? Chego nesse lugar meio doideira Ah, essa é a sua primeira visita? Bem-vindo à arena das eras, esse coliseu espera a batalha entre monstros de todas as eras, sou o mestre do estábulo mestre do estábulo, vem aqui, por favor, ah, não precisava falar o nome dele Quer conhecer o lugar? Não, você é do tipo que não gosta de aprender... Ah, você é do tipo que gosta de aprender fazendo, né? Bem, nesse caso estou aqui e vou precisar, você vai ficar bem Ah, tem mais uma coisa que eu preciso falar para você O tempo anda um pouco diferente aqui, posso até dizer que se trata de outra dimensão Se você veio do fim dos tempos, aquele velho pode arrumar as coisas para você, acho Mas se veio de qualquer outro lugar, tudo o que aconteceu aqui desaparecerá assim que você sair Se não quer que isso aconteça, é melhor salvar seu progresso antes de sair Então, lá no finalzinho tem uma área de save, que eu nem encontrei nenhuma ainda no jogo Essa é a primeira que eu vejo na vida Ah, mas se você veio para cá de outro lugar, que não seja o fim dos tempos Nós não podemos deixar que mantenha registro desse lugar, certo? Vamos fazer o seguinte, se você vier de qualquer outro lugar, eu irei adicionar uma nota ao último registro que fez Independente de onde tenha sido Acho que isso seria mais conveniente para você, certo? Ok, então é isso Quando alguém falar com ele agora Fica à vontade de criar um monstro, né? Sim Tá certo, eu vou te dar um, escolha o que você quiser Então, agora eu tenho essa opção de monstro aqui Fogo Então, eu vou escolher Eu vou escolher a sombra Eu quero um filhote das sombras Aí, o que acontece? O que você faz com esse filhote? Você tem, basicamente, duas coisas que você pode fazer Aí, me deu uns itenzinhos, né? Aí, o que acontece? Ué, eu não posso treinar ele? Nesse cara aqui, eu posso comprar os itens que eu uso para poder treinar os monstros, né? Ele não tem mais nada disso Não tem nenhum equipamento que ele venha aqui Mas, eu estou achando que é o seguinte Como eu ainda nem descobri Ah, não, eu posso sim Então, eu posso chegar e botar ele para treinar Então, eu vou usar, ó Isso aqui aumenta o ponto de vida dele Isso aqui é a técnica de água E pode mudar a afinidade dele Luz e mudar a afinidade Aumenta a defesa Troca de classe Capacidades ofensivas A afinidade E isso aqui é a técnica de fogo Ah, isso aqui é para aprender a parada de sombra Eu vou usar isso aqui Na real, não Eu vou usar Esses aqui que só vem a capacidade ofensiva E botar ele na idade média Que já vai subir força Então, sobe força duplicada Aí, é isso Assim que eu venho para cá Ele pega um portalzinho E vai treinar em algum lugar Então, em algum momento no jogo Posso voltar para cá E ele vai ter terminado de treinar Antes, não se esqueça de salvar Mas agora que eu salvei Eu venho aqui E eu saio dessa área Que eu volto para a tela inicial Só que, tipo O que conta Eu acho que não é apenas O tempo que passa no jogo Mas também O seu progresso Então, o progresso na história Tipo O quanto você provergiu Então, vamos agora Entrar na floresta de guardia Eita Vou usar o ciclo de visão Estrela minha habilidade Ó Chegacei Aqui embaixo tem mais o que? Tá Aqui O que acontece? Tanto nessa floresta do passado Quanto na floresta do presente Eles te dão um Como não é a parada? É Power tab Se eu não me engano Que é o ponto de força Só que Eles ficam meio que em lugares Um pouquinho diferentes Por exemplo O do presente Ele fica mais ou menos Por aqui O do passado Se eu não me engano Ah não Fica ali em cima Usando esse ponto Ele aumenta Um pontinho Da minha força Vamos lá Mais batalha Assim Essa batalha toda Você consegue fugir Delas Com tranquilidade Mas Sei lá Eu estou com vontade de lutar Então vou lutar E é que eles me dão Um bom dinheiro Aqui Se eu não me engano Eu ganho Um shelter Um abrigo Aqui tem o que? E eu quero liberar O mapa também Tipo Deixar tudo bonitinho Ah Achei que ali Apareceria algum bicho Mas não apareceu Aqui no canto Tem uma caixinha Que só vai dar pra ver Também Muito no futuro E vamos lá Entrar no castelo De guardia Parado E quem está aí? Nunca vi seu rosto antes E essas roupas De forasteiro Não seriam Os agentes Do senhor dos demônios Serias? Ha! Sem chance Olha pra ele Esse garoto não foi feito Pra segurar uma espada Deixa-o sozinho No exército Do senhor dos demônios É, tem razão Agora assuma Antes que sejamos Forçados a te trancar Nas tuas Parem agora mesmo Rainha Aline Este homem é meu amigo Vocês devem tratar Como tal Mas sua majestade Há algo estranho No jeito dele Recusas a obedecer A minha ordem Não Perdoe minha majestade Por favor Entre Então é isso aí Agora eu tenho total acesso A parada aqui E eu tenho que ir em direção Ao quarto dela Oba, oba Sua majestade Espera por ti Show de bola Antes de tudo Pegar esse itemzinho Ah, aí está você Por favor Deixe-nos Preciso ter uma conversa Com esse homem Particular Como desejar Isso a majestade Chegue mais perto Não seja tímido Já estava perto Pra caramba Enganei você Né, irmã? Sou eu Mas Todos continuam Me chamando de Lene Por alguma razão Estou feliz por você ter vindo Estávamos juntos Há tão pouco tempo Naquela feira Mas De algum jeito Senti que você viria Obrigado Obrigado, Crono O que está acontecendo As coisas começam a mudar Sinto como Como se estivesse sendo Cortado ao meio Me ajuda Me ajuda, Crono Estou assustada É como se eu estivesse morrendo Por favor, Crono Socorro Eu acho muito bom Que eles meio que Reaproveitam Algumas animações Que algumas delas Nem fazem muito sentido Né, tipo Ele está Ele está com a animação De um dos golpes dele Tipo O último golpe dele No caso E ele tipo Ah, meu Deus Socorro Ah, ah, ah E ele fica ali Crono Chega a Luca Ufa Você está bem? Achou a garota? Ela o que? Desapareceu? Hum Foi como eu pensei Então Sabia que Reconheceria ela De algum lugar Reconhecia Parece que estamos Em guarda Só que bem mais velho Que a guarda Que viemos Eles devem ter Confundido a garota Com sua ancestral Até porque A garota é Nossa pinceira Nádia O que? A Nádia? A pinceira Nádia? Nádia Ou melhor Precisa Nádia É uma Uma descendente Da Rainha Lene Aí tem a Geraçõezinha Dela E elas Ficam tipo 100% Iguais Só mudam o vestido Rainha Lene Foi raptada E alguém Estava previsto Aí salvá-la Mas a história Foi mudada Aí Nádia se parece Muito com a rainha Eles provavelmente Cancelaram suas rebustas Quando ela apareceu Mas se a verdadeira Rainha Estiver morta Ela não vai ter filho Não vai ter neto Não vai ter vizento E a Marley morreu Nádia nunca teria existido Mas talvez ainda há tempo Se conseguimos salvar a rainha A história como conhecemos Poderá Continuar inalterada Ai meu Deus Algo deve acontecer com a rainha nessa era Se ela não for regatada E se algo acontecer Sua descendente Piscina Nádia Nunca voltará a viver Precisamos achar a rainha de verdade Bora Bora Mas antes disso Eu vou dar uma escolada Nos quartos Aqui ao redor Vou tentar pegar Alguns itenzinhos Nem sei se tem mais Ah, itens sim Sem quanto Aí Mais uma Daquelas caixas Posso adentrar Esse papo Armadura de bronze Eu vou equipar Aqui logo Nossa Subiu muito Minha defesa É bem estranho Porque geralmente Eu faço Rushando a dessa Com esse tempo Dos dois vídeos Eu já estaria Vencendo O mago Eu vou aproveitar E descansar aqui De graça Porque eu não gasto Nenhum Dinheirinho Tá Tudo certo Agora Pro outro lado Eu acho que não vai ter Nada Ah é Também depois Em algum momento Eu vou lá pra frente Quando tiver Negócio Lá da ponte No futuro Bem no futuro Ok Eu vou tentar Fugir Sem Ah não Tem uma coisa Que eu tenho que fazer Eu tenho que estar No menos com uma batalha Pra poder Aprender uma técnica dupla Aí Vamos seguindo Em frente Ué Eu tava Tava Jumando Que Ela não tem Flamethrower Ainda Ah Ela precisa De mais Sete De TP A vida Que segue A batalha Ficaria Tipo Muito Mais rápida Se eu tivesse Tanto O Flamethrower Quanto A habilidade Dupla Deles Dois Tá O pessoal Falou Pra realizar Aqui Comigo O que Achou Um Grampo De cabelo Ei Ei Esse é o brasão Real de guardia Ih A galera Ficou Bolada A parte Mais escrota Dessa batalha É que Essas Essas Nurezas Ficam Usando Esses Coisinhas Que Deixa Lento Cara E Deixou Rido Arlento Bora Tartalha Eu acho que se a Luca atacar aquela ela morre, cara não para de usar esse golpe, coisa chata, tá todo mundo lento já, não morre nada, opa aqui pega em 3 então vou atacar em 3, quanto mais gente eu englobar no meu golpe melhor, eu acho que essas duas vão morrer depois desse golpe, não é só uma, então vou botar uma para começar a atacar naquela ali, Mano do céu, que demora, e o golpe dela também é demorado para ser avançado ainda, então tipo, tá crítico ou delícia, Aí, morreu? Morreu! É, a Luca subiu de leve, tudo certo, tudo linda, ufa, agora assim eu esperava, Ah, mais uma, ah meu deus, eca! Abaixais tua guarda e deixarais o inimigo atacar. Viesse salvar a rainha? O covil dos diabos jaz por perto, desuso, deduso, desuso, acompanhariam-me? Você é um, Crono, é um grande safo falante, você sabe que eu não suporto safos, suponha que não deu esperar que tu confise em minha pessoa, ainda mais por, ainda mais alguém que tu apareça. Cara, é muito visual, porque, é, antes ele ficava parecendo como se fosse um, 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 um Lorde, sei lá, medieval em inglês, agora ele parece o Temer em português. Espere, você não parece ser um sapo mau de uma pessoa, o que, vamos com um sapo. Certo, acho que só terei de melhorar minha alergia a criaturas de pele úmida. Então, qual o seu nome? Não, botar frog é sacanagem. Onde ele não é frog? Onde ele é gancho? Tudo bem, prazer em conhecê-lo bem. Igualmente, esse lugar deve esconder uma saia secreta, vamos procurar em cada canto. Onde vamos? Aí, eu toco o tecladinho. Cara, então, eu vou, eu vou, é, eu vou parar aqui mesmo, na real, no próximo vídeo, vou estar indo nessa porta e explorando mais essa catedral. Então, até o próximo episódio. É nóis! É nóis! É nóis!